Estamos aqui no terceiro Encontro de Cultura das Universidades Públicas do Norte e eu estou aqui com Keila Barbosa, que é presidente da Fundação de Jiparaná, a segunda cidade em tamanho mais importante daqui de Rondônia. Keila, como é que é essa relação com as questões religiosas, as questões culturais, que problemas estão acontecendo hoje em Jiparaná? Jiparaná hoje é uma cidade que tem a população, grande parte da população é evangélica, mas o movimento cultural persiste, ele resiste e nós estamos conseguindo desenvolver, apesar de tudo, grandes eventos, grandes... o movimento tem se consolidado dentro do município. A cidade ficou estagnada há um certo tempo, durante algumas gestões, mas nessa gestão, principalmente, a cultura ganhou muito apoio, muita força. Então nós estamos aí consolidando todo esse movimento cultural dentro do município de Jiparaná, fortalecendo os setoriais, os segmentos e resistindo. Eu vi na sua apresentação a fachada e fotos de muitos jovens, muitas pessoas trabalhando e as coisas acontecendo, mas é questionado por políticos da região o investimento na cultura? É, sempre existe um questionamento sobre os investimentos na cultura. Infelizmente, nem todo, nem toda pessoa que chega a ser um legislador, ele compreende a importância da cultura dentro da sociedade, ele vê no todo a relevância que a cultura dentro da sociedade, principalmente com os jovens, o que ela é capaz de transformar. A cultura é transformadora. Então, assim, quando nós investimos, quando os jovens são estimulados a se expressarem, o que é mais, a cultura é mais, é encontrar uma identidade, realizar um trabalho voltado dentro da parte cultural, além de nós estarmos formando o futuro artista, o futuro fazedor cultural, nós também estamos formando o público, o apreciador cultural. Então, é importante que cada legislador que chega, ele compreenda o valor e a importância da cultura, porque quando se investe em cultura, nós estamos, na verdade, prevenindo futuros males. É para evitar se investir, de repente, em um presídio, uma sócia, numa medida... Me fugiu a palavra agora. Enfim, nós estamos tirando os nossos jovens da ociosidade, dessa vida individualista que a internet nos trouxe. Quando você promove esse encontro dele com os outros iguais ao seu, e ele pode construir, ele pode fazer arte, fazer cultura, nós transformamos uma sociedade. E tem um caso específico de uma praça que não pode ser ocupada em Giparaná. Que história é essa? Existe uma praça pública que tem uma legislação municipal que é para fins exclusivos religiosos. Então, essa praça hoje, ela é exclusiva para fins religiosos, não se pode usar o espaço. Mas nessa gestão, nós estamos fazendo a ocupação do espaço, afinal, todo espaço público é para ser ocupado com cultura, com arte, da melhor forma possível. Aqui de Rondônia, de dentro para fora. E aí